Marcão, amigo, se guarda onde? Olha aqui, você que é nosso amigo, nosso cliente camarada, a gente quer guardar você aqui, ó. A promoção amigo do peito acabou, mas na Faxel você é nosso amigo do peito eterno, pra sempre. Galera, você vai guardar o seu aparelho, você pode escolher aqui, tem Samsung, tem Motorola, tem Qualcomm. Tem todos os modelos que a Celeste homologou, você vai habilitar, sem dor de cabeça, sua linha vai funcionar, é credenciada, é autorizada, tudo o que você precisa pra comprar com segurança. Então não procura outra loja não, vem pra Faxel, além dos nossos preços serem imbatíveis, você vai comprar o aparelho que você pode, da forma que você pode pagar, do jeito que você quer. Agora, você vai cobrir oferta de rede credenciada, loja credenciada. Você vem pra cá, faz negócio com a gente, se a promoção que nós colocamos no ar não serve pra você, você não aguenta pagar, consulta, nós temos planos financiados com pequena crédito, você vai comprar o seu aparelho celular. Vou mostrar, começando com o Startup, o 7760, pra usar com o Telesp Digital, tecnologia digital aí. Esse daí tá saindo em seis parcelas de 300 reais. Seis e 300 reais? Perdão, cinco de 300. Ah, cinco de 300, porque é o preço à vista em cinco vezes. Exatamente, é o preço à vista em cinco vezes. Outro aparelho, esse o Qualcomm. O Qualcomm tá saindo em seis parcelas de 184 reais. Então, é o preço à vista, só que aqui em seis vezes. Exatamente. Tá vendo como tá facilitado? Então tem um plano do seu bolso aqui, senão você vem e bola com eles. Agora, aqui, o da Samsung, o SH411 com voice. Exatamente, esse tá saindo por quatro parcelas de 250 reais. É campeão de venda, é um aparelho fantástico também. Quatro, 250, esse aí é só pedir que ele liga. Opa. É o voice. Falou com ele, ele reconhece a sua voz, você vai fazer a ligação. E agora, você quer fazer um bom negócio? Fala com eles e venha fazer um bom negócio de segunda a sábado, das 9h19, na Avenida Moema, 170 e Moema. Telefone? 573-8585. Ou então, na Serra do Japi, 1286, no Tatuapé, telefone lá, 6671-7585. Axel. Corre pra cá.